Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma Tarde é Sua, aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouco, vocês já sabem, nossa roda da fofoca hoje com aquela trinca que vocês amam, não é? O Tiago Rocha tá aqui com a gente, também o Vladimir Alves e o Felipe Campos com os seus bafões. Daqui a pouco a gente contando tudo isso pra vocês. Aliás, deixa eu falar duas coisas antes da nossa primeira página. Hoje, a gente tem uma revelação bombástica de uma artista que vocês gostam muito, que vocês têm acompanhado a vida e o que vocês vão ver aqui no nosso programa, vocês ainda não viram em lugar nenhum. É uma denúncia, são cenas que, claro, elas coadunam com o horário, mas se eu fosse vocês, eu não colocaria nem isso, gente, nem isso. Por enquanto, não. Daqui a pouquinho, vocês vão ver o que aconteceu nesse ambiente aí, tá? E a gente mostra pra vocês, explica o porquê, vocês vão entender. E é uma história que ninguém poderia imaginar que tivesse acontecido dessa maneira que aconteceu. Então, daqui a pouquinho, vocês vão ver. E vocês vão ver isso, vocês vão assistir isso dentro dos bafões do Felipe Campos. Ele tá trazendo essa reportagem hoje aqui pra gente. Além disso, nós temos também, é um momento muito emocionante, de um depoimento da Ana Rickman pra nossa repórter Cintia Lima. E o que ela fala ali, com certeza vai mexer com o coração de todos vocês. De todos vocês. Era uma coisa que a Ana ainda não tinha contado, e que ela contou durante essa conversa com a Cintia Lima, durante esse papo que era justamente aqui pro nosso programa. E ela acabou fazendo também essa revelação. Então, tá aqui, ela se emociona, ela chora. E daqui a pouquinho, vocês vão saber o porquê disso tudo, aqui no nosso A Tarde é Sua de hoje, tá certo? Mas vamos pra nossa primeira página agora, olha. Contagem regressiva, né gente? Só nove dias pra terminar o jogo, pra terminar a Big Brother. E aí, vida que segue. Aí, tudo volta ao normal. Ontem, eliminação, o resultado que já se esperava que a Jéssica saísse, mas nós estávamos lidando com dados de 60 e pouco pra um, 30 e pouco pro outro. Na casa dos 60 pontos pra ela, na casa dos 30 pontos pra ele. E o resultado final mostrou uma virada, assim, né? Mostrou muito mais, ela cresceu muito mais. Ela foi pra 73,96 e ele caiu dos 30. Ele foi pra 26,24%. Então, quase que ela sai naquele nível de rejeição mesmo, que é a partir dos 80%, na verdade. Mas, já era esperado, ela não esperava, claro. E o Breno não esperava. E a Paula não esperava. Os dois ficaram desesperados. Os dois ficaram batendo cabeça ontem lá no quarto do líder. Ela comendo pipoca, ele comendo batatinha, tomando, né? A latinha de refrigerante. Ela tomando vodka. Uma coisa doida, assim. E querendo entender por que é que a Jéssica saiu. Olha como a visão de dentro, claro, do confinamento é uma, em relação aos colegas. E a gente aqui de fora é que está sabendo a real das coisas, evidentemente. É a regra do jogo. O que que acontece? A Paula tinha garantido pra Jéssica que o Caisar tinha todos os motivos pra sair. E que a Jéssica ficaria. O Breno, ele apostava todas as fichas dele nessa história. E finalmente ele ficaria livre do Caisar. Ele tentou, não conseguiu, não é? O Wagner tentou, não conseguiu. E dessa vez o Breno não conseguiu de novo. E aí a Paula pergunta pro Breno, depois quando já acabou o programa e eles estavam lá no quarto do líder, o que é que ela não ficou? O que que pesou pra ela não ficar? E aí o Breno, que tem uma leitura de jogo, né? Mais fria, falou pra ela. O Caisar é bom. E daqui a pouquinho eu vou mostrar esse momento aí pra vocês. Ele analisa friamente, um pé da vida, acabado, ele sabe que ele vai estar no próximo paredão. E talvez seja um paredão Breno e Caisar, porque com certeza o Caisar vai ser colocado novamente no paredão. E aí sobrou até pro Ayrton, que ele chamou o Ayrton de burro. O Breno não admite que o Ayrton fique do lado do Caisar. Fique entre aspas, né? Até ele dar o bote, ele se cercou do Caisar, botou as asas em cima também, botou o Caisar debaixo das asas dele, pra não ser votado novamente. Nem ele, nem Ana Clara. Ele vem falando pro Caisar, Ana Clara te ama, Ana Clara te adora, Ana Clara gosta muito de você. E a gente sabe que não é nada disso. Agora eles estão tendo só uma convivência cordial. Mas pode ser que pinte esse paredão. E aí vai ser uma loucura, né? Eu acredito que o Breno saia, mas o Breno, se isso acontecer, eu não sei. Ele corta os pulsos, porque ele tá espumando de raiva. Eu acho que ele teria que sair mesmo. Ele tá fazendo hora extra, ele já aprontou demais dentro da casa. Eu acho que realmente tá na hora dele sair. Vamos ver aí o que acontece. Vou mostrar o trechinho em que ele fala pra Paula, por que é que ele acha que a Jéssica saiu e o Caisar ficou. E ele faz uma análise que é muito certa, é muito correta. E eu explico pra vocês já já. Vamos lá. O que é que será que ele não sai, hein? Hã? O que será que pesou pra ela sair? Eu ainda acho que é desde o princípio do programa mesmo. O Caisar tipo é bom, velho. É bom. Eu acho que a questão desse animado, animada, divertão, loucão, saca? Como é que p*** é louco e tal? É massa. É igual eu te falei, ele só sairia nesse momento se tivesse galera, tipo assim, achado essa questão de personagem e tal, de estar enganando e tal. Mas não, então todo mundo tratou como normal, por isso. Até que ele para, chega no final também. Se essa questão de não ser brasileiro também relevou. Segue o jogo. Segue o jogo! Tá vendo, gente? Ele estava apostando em duas possibilidades para que o Caisar fosse eliminado. E ele está achando agora que como o Caisar ficou, o público assimilou essas duas coisas. Tratou como absolutamente normal, deixar pra lá não conta isso. Que é o que ele falou. Ele achava que o Caisar só sairia se o público considerasse que ele é um personagem, que ele não é verdadeiro, né? Ou então que pesaria pro Caisar, ele estava apostando nisso, a história dele não ser brasileiro. E aí, como o Caisar ficou, ele falou, então o público achou normal, o jogo que segue, né? E vamos que vamos. Porque realmente eram essas duas possibilidades, que todos eles, né? O Ayrton jogando com isso, a Paula jogando com isso, o Breno jogando com isso, com essa história, realmente é fake, tem a jaqueta, é rico, nada que ele fala é verdade, e ele não é brasileiro, brasileiro que tem que ganhar o jogo. Ele foi muito claro nesse momento. Então ele fala, o cara é bom, o jeito loucão, alegre, só aquilo, eu falo isso desde o começo do programa, e eu avisei que ele só sairia daqui por esses dois motivos, né? E ele chega à conclusão que esses dois motivos não colaram aqui fora, porque tiraram a Jéssica da casa e deixaram o Caisar. E é isso que agora ele está mais preocupado do que nunca, e ele sabe que ele vai pro paredão. Olha, teve o momento da saída da Jéssica, o momento em que ela sai da casa, é eliminada, e ela vai pro palco com o Tiago Leifert. E lá ela vê um rapaz que ela pula em cima, literalmente, o Leifert ficou de boca aberta, falou, a Jéssica sempre nos surpreendendo, porque ela pula no rapaz, os dois vão pro chão. É o maior tombaço, realmente, alguém ali poderia ter se machucado, mas não foi só a coroa da Jéssica que caiu, né? Ela caiu também, ela foi ao chão e ainda derrubou o rapaz, que todo mundo, muito apressadamente, começou a dizer que era o tal do namorado dela aqui fora, e que agora já seria a ex, o tal do Rodrigo, o Rodrigo M, né? Que é o sobrenome dele. E aí, todo mundo começou, ah, porque o ex estava lá, porque viu como é que foi, não é o ex dela, gente, não é nem o tal namorado, que agora já se intitula, auto-intitula ex, é irmão dela, e a Jéssica deixou isso muito claro hoje no programa da Ana Maria Braga, né? Ela disse, não é, é que meu irmão era muito parecido com o meu ex, aquela coisa toda, mas garantiu, jurou de pés juntos que o rapaz é o irmão dela, não tem a ver com o ex, e que realmente agora ela está solteira, não é? E que ela espera aí, o Kaysar hoje no confessionário falou que eles vão se encontrar depois que tudo isso acabar. A Jéssica diz que gosta demais dele, pode ser que essa história continue aí fora, a gente nunca sabe. Parece que essa que surgiu no Big Brother, primeiro por oportunismo dela, depois uma amizade que brotou, e ele se envolveu de verdade, ele é meio apaixonado mesmo pela Jéssica, pode ser que aí fora as coisas rolem, mas não era o ex dela, é o irmão dela. Daqui a pouco eu vou mostrar também um trechinho dela na Ana Maria Braga, justamente falando dessas coisas do Lucas, do Kaysar, a mãe dela querendo chipar o Kaysica, né? O Kaysar com a Jéssica, ela é a favor de um namoro do Kaysar com a Jéssica, tudo isso a gente mostra já já. Mas outro ponto, primeiro, o rapaz não era ex da Jéssica, era o irmão. E segundo, a tal da figurante, que tá todo mundo falando que a família do Kaysar contratou uma figurante pra colocar lá no meio da torcida. Isso, gente, é mais uma, mais uma mentira deslavada. Eu conheço a Pepeca, ela é figurante há muito tempo, não é que ela seja figurante e participar dos programas, ela é de torcida, ela é de caravana, ela percorre todos os programas, mas ela ama. E ela ficou mais conhecida ainda fazendo tudo por audiência que o Porchat fazia com a Tata Werneck no Multishow. Mas ela já esteve no programa do Ratinho, tem foto, posso até mostrar pra vocês. E ela já esteve em outras torcidas desse mesmo Big Brother. Tem foto da Pepeca na torcida da Gleice, ela estava com camiseta, inclusive, da torcida da Gleice, na torcida do Diego, olha só, ela também estava, ela também participa, por quê? É uma coisa que talvez vocês não saibam, o espaço é grande, isso com o auditório também dos programas que vocês conhecem, é assim, e às vezes as caravanas mesmo não conseguem encher todo o espaço, então eles colocam mais pessoas que queiram assistir o programa. Essas pessoas que frequentam todos, elas são muito conhecidas, elas têm praticamente passe livre em tudo, e elas são muito bem aproveitadas nesses momentos. Então, tem dia que as pessoas que estão no paredão, as famílias, elas não preenchem todo o espaço, então fica uma plateia vazia. Aí entram as torcidas, as pessoas que costumam frequentar auditórios, eles preenchem os espaços. E foi isso que aconteceu. A Pepeca estava na torcida do Caisar, como ela teve na torcida da Gleice, como ela teve na torcida do Diego, como ela teve na torcida do Lucas também, ela tem camisa da torcida do Lucas, ela estava lá, como ela foi ao programa do Ratinho, como ela fazia tudo pela audiência, ela é uma figurinha pra lá de carimbada. Quem confundiu naquela euforia, naquela coisa toda, foi a Jéssica, viu ela ali, viu que é uma velhinha, achou talvez que fosse vó do Caisar, tia do Caisar, sei lá o quê, e ela foi lá abraçar. E a Pepeca, claro, aceitou o abraço e retribuiu, mas não tem nada a ver, nada a ver que vocês não conhecem esse lado de bastidores, de plateia, de auditório, mas isso é uma coisa absolutamente normal, precisa de volume. Essas pessoas que frequentam mais assiduamente, elas são sempre escaladas e elas estão lá, e vibram junto, e curtem junto, e fazem tudo junto. E as famílias, normalmente, dos que vão pro Paredão, eles levam também camisetas pra distribuir pras pessoas que estão lá, justamente pra formar um time forte aqui, pra ficar gritando o nome, pra aplaudir muito, se a pessoa foi eliminada e ter que vir ao palco. Então, é esse o tipo de coisa. Não é que alguém contrata pra colocar em determinada torcida, e tinha que ser a do Caisar, que eles iam falar isso, claro. Pra enganar ninguém, ninguém. Porque, realmente, a Pepeca é a figurinha das mais carimbadas. A gente tem foto dela aí, desses momentos que eu tô falando? Eu tenho até uma foto dela aqui, no programa do Ratinho, vou ver se eu acho pra vocês, porque não é só questão de... Olha lá na plateia, ontem, a Jéssica foi lá, abraçou, ela abraçou pra caramba, ué, puxa, e por que não, né? Ela tava lá, aqui, ó. E ela deve ter achado que era parente, eu não sei se a Ana Maria perguntou isso pra ela, mas eu acho que não. Mas ela confundiu na hora. Agora, a Pepeca, se a Jéssica não conhece, todos nós conhecemos, né? Todo o pessoal conhece a Pepeca. Então, tá aqui, ó, tem uma foto da Pepeca no programa do Ratinho, conversando com o Ratinho, como vocês estão vendo. Tem uma outra dela no Multishow, ó aqui, ó, com o Caio Castro, naquele programa que ele tava fazendo, tá, a Pepeca aqui. Também tem hora que ela funciona até como assistente de palco, gente. Ela é palco pra toda obra, ela é uma figurinha muito querida, inclusive. E tem outras também dela na torcida do Diego, na torcida da Grace, na torcida do Lucas e na torcida do Caizar. E pronto, e vocês vão, agora que vocês estão conhecendo o rosto da Pepeca, vocês vão cruzar muito com ela por aí, vocês vão reconhecer a Pepeca em muita auditória, em muita plateia, porque realmente ela é uma figurinha muito querida, viu? Como a gente tem, né, em vários programas, em vários auditórios.